Rápido! Aqui em cima! Nossa cara, foi por pouco, hein? Você foi bem rápida, tô impressionada. Valeu! Vamos nessa, vamos subir. Então, como encontrou eles? Os vagalumes? Isso. Lembra daquele vagalume que você mordeu e roubou a arma? É, eu lembro dele. O nome é Trevor. Então, eu vi ele descendo a rua e fui atrás dele. Segui ele até o beco e esses vagalumes me emboscaram. Eles me levaram direto pro esconderijo deles, pra Marlene. Você ficou com medo? Apavorada. Achei que dessa vez ela ia atirar em mim de verdade. Mas em vez disso ela disse, por que demorou tanto? Estava me esperando. Ela fez de você uma vagalume? Algo assim. Aquela coisa de tentar me matar foi um teste. Queria saber se eu tava mesmo envolvida. Vamos. Estamos com um ritmo bom. Com quem você tem andado ultimamente? Não sei. Na real ninguém. E o Tino e o resto da galera? Como é que eles estão? Realmente, são seus amigos. Mas você fala com eles? É, acho que sim. Você já achou a luz? Ha, ha, ha. Ai, desculpa. Eu não queria ofender seu povo. Então, acredita nessa besteira agora? Tudo que eu sei é que eu não sou soldado. Atenção. Temos um prazer de informar que agora está a linha de infecção em Port 7 a 30 dias. Trinta dias uma ova. As pessoas estão ficando infectadas toda hora. Eles só estão escondendo. Você encontrou mais infectados? Como parte da minha iniciação, eles me fizeram matar assim. Sai, vamos falar de outra coisa. A merda! Se esconde! Cara, desculpa. Eu ando muito tenso. Cuidado, dá um molhado. Ei, então... Quem sabe eu devesse entrar para os vagalumes. Ellie, foi a primeira coisa que eu perguntei para a Marlene. Ela quer você protegida naquela escola idiota. Eu nem deveria vir aqui ver você. E ela com isso? Ela não quer que eu coloque você em confusão. Ei, lembra quando eu trouxe você aqui? O que estamos fazendo aqui, really? Tenho uma surpresa para você. O quê? É um dinossauro? Talvez. Você é sua amiga de novo, se for. Você vai ter que esperar para ver. Ainda está economizando para aquelas férias? Cada centavo. Cada centavo. E você? Cada centavo. E o que a gente acabou escolhendo? Alô ou surfar em Los Angeles. É mesmo. Surfar em Los Angeles. Vamos. Vamos continuar. Sabe, peguei elas de volta. Nossas arminhas d'água? Mentira! Tá me dizendo que o cabo babaca devolveu? Claro que não. Peguei no escritório dele. Really? Eu estava com elas nas mãos. Mas te pegaram. Mas me pegaram. O que ele fez para você? Duas semanas esfregando o chão. Banheiros. Ah, Yelly. Eu estou sempre te falando para desistir delas. Elas nunca vão voltar. Vou pegar de volta. Não acredito que Winston se foi. Você soube? Aham. Sabe como aconteceu? Disseram que ele caiu do cavalo. Infartou ou algo assim. Cara! Quantos conseguem morrer de causas naturais nesse mundo? Ninguém que eu saiba. Exato. Vamos ver o que ele nos deixou. Sério? O que? Esse é o Winston? Cara, ele era bonitinho. Bingo! Quer um pouco? Claro. Cuidado. Isso não é cerveja. Por favor. Meu Deus! Estou aqui. Que nojento. Eu falei. Saúde, Winston. Isso é forte. Vamos. O que houve com a princesa? Eu achei que depois que Winston morreu, levaram ela. Pobre animal. Ela deve estar apavorada. Cara. Não. Ellen, me ajuda a levantar isso. Diga um minuto. Mas acho que a gente vai se desmatando. Tá tudo bem. Eu vou primeiro. Cuidado! Sabe o quê? Que tal procurarmos outro caminho? Ei, Relay. Sabe o quê? Vou ajudar você a atravessar. Vê se consegue destrancar pelo outro lado. Boa! Bom? Você vê alguma coisa? Relay? Ah! Babaca! Essa foi a segunda vez hoje, Relay. Como é que a gente nunca achou esse lugar? Vamos. Achei a máscara perfeita pra você. Relay. Perfeito. Olha só. Coloca aí. Maneiro. Agora, Rouge. O que é a passagem. Ooh. Ah! Ah. Rrrr. Rrrr. Rrrrrrrr. Rrrrrr. Rrrrrrrrrr. Rrrrrr. Rrrrrr. Rrrr. Rrrrrrrr. Rrrr. Cara, olha quanta coisa! As pessoas compravam isso? Eu não entendo. Uau! Isso foi idiota. Aquelas máscaras são ainda mais legais. O quê? Eu gosto de vampiros. Sou o Conde Drácula. Na verdade, Condessa. Eu sou a Condessa Drácula. Verdadeiros contos de terror. Relatos de monstros e espíritos reais. Parece que os esqueletos estavam na moda. Caveira vidente. Faça uma pergunta se tiver coragem. Vamos morrer hoje? Nada. Que roubo! Tem que virar a esperta. Parece muito improvável. Ah, ufa! Que alívio! Será que eu vou conseguir jogar videogame um dia? Suas chances são ínfimas. Vai se foder, caveira! Eu vou dirigir de novo. Aposto um osso que sim. Certo. Algum dia eu vou ter peitos ou o quê? Os espíritos estão quietos. Ah, claro que estão. Um dia a gente sai dessa zona de quarentena? A resposta está no limbo. Então, tem uma chance. Nós vamos recuperar as armas de água? Os espíritos dizem sim. Ah, ouviu isso? Diz que vamos recuperar as armas. Deixa eles, Ellie. Deixa eles. Você é um palhaço? Estou mortalmente certa disso. Bem, então é isso. A Riley vai deixar de ser ruim? No poker? Estou ouvindo você, sabia? Os sinais não são claros. Ah, você ainda tem chance. Não? Já desisti disso. Você pode jogar poker? Deixa eu ver isso. A Ellie um dia vai ser tão engraçada quanto eu? Ah, por favor. Eu sou, tipo, dez vezes mais engraçada que você. Ele disse. Não nessa vida. Ei, não fui eu. Foi a caveira vidente que disse. Quero que a caveira vidente vá à merda. Muito bem, Ellie. Ah, o que você fez com ele? Ah, os sapatinhos de rubi. O que você fez com ele? Ah, meu doutor. O que vamos fazer? Ah, cara. Ah, fênix tripla. O que você acha? Ah, bonitinho. Muito obrigada, adorável pomba. Ah, o que você acha que você fez com ele? Ah, o que você acha 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 que você O que é isso?